Bem-vindos cenouritos a mais um vídeo, hoje novamente família completa, todo mundo aqui ó, todo mundo, olha lá a treinadora lá no finalzinho ó, olha lá o Yoshi do ladinho dela, eles estão prontos para assistir mais uma vitória do grande campeão do draft Mentira, enfim, começando a semana, como sempre aí com o draftzinho dos maiores overs, é meu favorito, é só pegar a melhor cartinha e quem sabe conseguir uma classificação bem top Se inscreve no canal, deixa o like, mano, e se tem alguma sugestão de vídeo para fazer junto com a treinadora, comenta aí embaixo Ok, veio uma tática que eu gostava muito no início desse FIFA, que é essa aqui ó, 4, 2, 3, 1, aberto, vamos ver se ela vai servir ainda, vamos ver se vai me trazer bons jogadores Olha aí, é, começamos mais ou menos, só que o maior over aqui ainda é bom mano, 91, é bem forte né, o Razer, vamos torcer para aparecer cartinhas 90 para cima mano Nossa, olha essa cartinha, treinadora, Sanji, olha essa cartinha do Marcelo, é muito top essa cartinha, e aí, muito obrigado, vou mandar o Marcelo aqui mesmo Ele era o maior over junto com outro jogador, meio campo ofensivo, mas vim coisa boa, nossa, é o dia, nossa, que embaçado Vê esse Douglas Costa que é bem interessante, mas temos o menino Ney aqui mano, fazendo um malucão ali, 94, ele venceu, atacante, vamos Tá na hora de aparecer um super icon para a galera, ok, não foi o caso, só porque eu pedi acho né O maior over aqui é o Aduriz, confesso que eu odiei aqui essa cartinha, é bem ruim Vamos pegar um pouquinho de reserva, às vezes eu faço o time titular inteiro e depois vou para a reserva, agora vou mudar um pouco mano, voltar as origens Ano passado eu fazia assim, e olha só, olha só, deu certo mano, apareceu aqui ó, o Bonucci, teve o maior over apesar do Ben Ender ser bem interessante né Ou o Alexandro, hum, hum, vamos garantir a zaga, ok, vamos pegar o Bonucci E agora mais um reservinha, eita, vai vir coisa boa de novo aí Mbappé não levou a disputa, que beleza Tivemos um empate de 88 de over, que é o Sommer ou o goleirão da Juve, hum, vamos pegar esse goleirão da Juve porque, nós já temos o Bonucci, então vai contar para entrosamento, ok Vamos para mais um banquinho, queria um atacante mano, tem que tirar aquele Aduriz de lá, vem, vem atacante Nossa, um super icon, ótimo, por quê? Se não aparecer nenhum atacante, eu vou encaixar ele no ataque de qualquer jeito, mas já temos o Marcelo pela ponta direita Best, excelente cartinha, valeu Dona Yey Voltamos para o time titular, agora vamos de volante, será que vem algo bom mano, não foi ruim Fernandinho, poderia ser uma cartinha 90 a mais, mas está valendo Para o atual estado FIFA mano, a gente só quer 90 a mais, tem muita cartinha boa Eita nóis, Casemiro, olha aí ó mano, outra cartinha em 39, vai dar entrosamento perfeito aqui com o Neymar e com o Marcelo Mano, que da hora, lateral direito, é isso mesmo, lateral direito, bora, bora Vamos, 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 aquela coisa, não foi ruim nem bom Eu vou pegar o Florenzi, é o maior over aqui, a sorte é que eu tenho o Bonuit pelo menos para dar um entrosamento depois com ele Vamos pegar agora reservas, mais um pouquinho de reservas, começando aqui mano, pelo nosso goleiro reserva Não temos nenhum goleiro no time, ah, temos goleiro da Juve, então está tranquilo Vou pegar o Alisson porque é o maior over, mas acho que já tem o goleiro da Juve Aqui geralmente o zagueiro, o lateral, quem vem? Por que não mandou aquele header militão, craque do futuro mano? Esse header militão aqui, deveria ser banido do FIFA mano, já tem uma cartinha dele melhor Que belezinha aí, que belezinha, todo mundo 75, eu vou escolher ele, por causa de entrosamento mesmo Temos vários jogadores brazucas, bora, bora, tem que melhorar Não mano, começou a vir um monte de cartão ruim na zaga ainda velho, na zaga Ok, o maior over aqui quem é? 77, Bruno Viana Está vindo um monte de brazuca pelo menos, fico contente com isso E peguei mais um reservinha, bora, bora, vamos levantar esse time Aí desistiu da gente, é Foi isso, Samu Castileiro, bora para o nosso timão Mele, voltamos para o time titular, lateral esquerdo Quem sabe agora as coisas voltam a um lugar bem mediano né? Marcos Alonso aqui deu uma salvadinha, mas mais ou menos também Zaga, é isso mesmo, já temos o Bonucci Se aparecer outro cara lá da Itália, seria lindo, mas não veio Mano, olha só, veio o Marcelo cara É praticamente uma seleção, é o draft da seleção brasileira nos maiores overs Eu não posso pegar o Marcelo, porque tem o Topra que tem um over maior que ele Mas, bizarro como veio o jogador brasileiro hoje Eita mano, começou a vir só carta ruim nessa reta final Está me quebrando muito Vou pegar o Paulo Oliveira, porque ele tem 78, é o maior E agora vamos para o goleiro titular Já temos o goleiro bom, mas, nossa mano Então, nossa mano, pelo amor de Deus E aí, tomando as pratinhas aqui, já para queimar goleiro Já mandava pratinha né Uai tá, vem pro time Temos aqui 5 cartinhas, o que a gente precisa melhorar? Um zagueiro bom, pelo menos, a gente já tem o Bonucci E talvez aí, manos, um atacante Vamos ver se aí vai ser caridosa Ela geralmente não é E olha só, começando aqui Pepe ou Pablo Fornaus É, vai ser aqui o Pepe, mais rapidinho né Vamos, vamos, ainda acredito num caratinha top aí Nossa, meu Deus Excelente aí, tem que ser assim Messi 98 Depois a gente vê que a gente faz aquele Marcelo lá naquele lado Ah, bora, boa Começou a vir carta boa, yes Temos aqui um empate Podemos escolher Iguaim Felipe Coutinho, falei pra vocês mano Seleção Brasileira E o Calabria Ok Não vamos pegar aí o Felipe Coutinho Desculpa Coutinho Eu sei que a fase não é boa Mas no FIFA eu gosto de você Só que o Calabria vai nos ajudar mais Se bem que Coutinho ia dar mais entrosamento Essa é a verdade Pensando pelo lado do entrosamento Coutinho ia ajudar mais Hum Que decisão difícil Mas vou pegar o Calabria vai Duas cartinhas Talvez apareça o Coutinho agora de novo Por que não? Vamos aí aí Manda, manda, manda Não mandou, mas tá bom Jordi Alba vai ser ótimo também pra gente E agora é pra fechar mano O draft foi da hora Apareceu só cartinhas boas Só não né Mas várias cartinhas boas E vamos finalizar com o Verratti É isso? É isso mesmo Bom, vamos lá galera Não podemos negar uma coisa desse time aqui É o draft da seleção brasileira Fato Olha só A gente tem vários jogadores brasileiros Mas vários mesmo Depois a gente vai ver quantos O time titular ficou assim Best foi pro ataque mesmo Eu botei o Messi Na verdade eu botei os maiores overs No time titular Porque é o desafio dos maiores overs Então temos aqui Messi na ponta direita Neymarzinho no meio campo Hazard Fernandinho Casemiro Temos Florenzi Calabria foi improvisado na zaga Porque a gente só tinha A zaga era ruim tirando o Bonucci Jordi Alba E o goleirão da Juve E o Marcelo foi pro banco Porque o Messi é 98 Vamos pegar o técnico agorinha Mano Pra fechar Veio o brasileirão aqui Clever Leap Provavelmente ele vai me dar mais entrosamento Quer ver? Também temos aqui o Jackson Marlos Mas vai ser aquele Clever Leap mesmo Vocês estão vendo aí 73 Olha só mano Ele me deu 78 ali de entrosamento Então Clever Leap Venha para o time E agora o nosso resumo Temos aí Messi, Neymar e Bonucci Ficou linda essa imagem Na moral Olha aí 7 jogadores do Brasil Quase um time inteiro Time titular inteiro Jogadores da seleção brasileira Seleção brasileira não né Do Brasil Mas vamos chamar de seleção brasileira Esse draft Porque apareceu muitos brasileiros E agora Vamos sofrer um pouquinho Bora pro jogo Primeiro adversário Tá com o timão Com 4 super icons Ok Aquele do Aubameyang Topíssimo E um time de 190 E começou a partida Bora gente Soja pra mim aí Que eu tô precisando Olha o Neymar Tocou Hazard Vamos Hazard Nossa se ele faz Esse é um golaço mano Bora Hazard Que bolão hein mano Vamos Hazard Já botou na frente Vai pro chute Hazard Soja tá cruzado Bonito Bateu Ah não véi Esse Yashin é roubado Vocês sabem disso Bora quem sabe Golzinho de cabeça então hein Bola vai no Best Quem subiu Escutei de novo Vamos 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 Best cobrou Quem sobe ninguém A bola passou pra todo mundo Vamos Neymar Acerta o chute Meu Deus Esse vai pros Golaços da semana Que isso O cara já parou o jogo Já tá bravo Já tá bravo Eu quero ver o gol Quero ver o gol Mano deixa eu ver esse replay Por favor Será que vai passar só o finalzinho mano Foi um Um chutaço de El Tornado El Tornadito do Neymar mano Deixa eu ver esse gol Please Ah mentira Ah O cara desistiu da partida mano Não deu pra ver o replay Mas tudo bem Vencemos o jogo E vamos pro segundo jogo Segundo adversário mano Olha só O Bambuang Hoje tá aparecendo Com várias cartinhas diferentes né 190 de novo Aquele salá top hein Vamos ver o que vai rolar nesse jogo Eita Bora Neymar Boa Vamos Hazard Vamos ganhar Vamos Hazard Ganhou Fez a finta Cruzou Quem chega Vai Fernandinho Dominou todo de errado a bola Meu Deus Fernandinho Olha aí quem é O Sanezinho Nossa Calabra não quis brincar hein E aí escantei meus amigos Olha aí Que bola perigosa Bonucci Não Abriu tudo Que isso mano Meu Deus Não A zaga simplesmente abriu Eu não consegui controlar os caras Pra ir na funda de jogador A bola foi na trave E sobrou no pé dele ainda Isso que me irrita Essa sobra sempre assim Mas Neymar tenta Ah Neymar só quer fazer golaço hoje Não De novo não mano Pega aí goleiro Tem que pegar agora aí Erraram tudo lá No meio campo Agora toma Sai goleiro É tua Olha isso mano A bola sempre tá sobrando pra ele Bate rebate Sobe pra ele Vamos best Acerta o chute Alguém acerta o chute Por favor Ai olha aí Todo mundo errando o bote Boa casemiro Ah não véi Não Deu o bote sozinho Por que Não Meu Deus Ainda bem que ele perdeu Ô Neymar Faz o gol Neymar Toma Neymar hoje só tô fazendo golaço Não tá tomo Agora eu quero ver o rei Vamos ver se vai rolar Olha lá mano Dominou De ladinho Nossa O Aldini nem tentou né Mas não deu Não Quase que tomei gol de Kioff Quer dizer Ainda posso tomar né Não Meu Deus do céu Esquentei Tira Boa Toma golzinho de cabeça Por que não Se mexe na bola Quem vai Ninguém Vamos faz o gol Vai Golaço de novo Virando Hazard Que isso mano Jogada Espetenciosa vai Bora pro replay Cadê replay Comemora Hazard O Neymar Lançou Olha lá O Best Ajeitou E o Hazard Mandou no ângulo Golaço Deixar aberto aqui O Sanézinho Vamos Bonucci Boa Eita Eita Que isso Falta Ah juiz Tá de zoeira Depois de 3 horas mano O que ele marcou Nem foi pênalti Ou falta que ele marcou Ai ai Vamos ver o que vai rolar aí Pogba na cobrança Bateu Pegou na barreira Vai sobrar pra ele Quase 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 que sobrou certinho Tem que pegar É o Pogbo Passou Vai chutar Boa Calabria Acabou A zica do segundo jogo saiu Nem acredito Bora pro terceiro Ok Terceiro adversário 191 Aumentou aí um pouquinho O grau de dificuldade Mano Que timão hein Bora lá Começou Eita Já vi que é enfesado hein Ainda bem que Calabria Tá atento Hum Neymar salvou muito Que isso Vamos time E bolão pro Messi Vamos Ai Vai Chega batendo Pegou o De Reyes Outro golaço Pela jogadaça ali do Messi Vamos vamos Golzinho de cabeça Messi cruzou Quem chega ninguém Rebote é dele Ainda pra variar Fernandinho colou ali Ai Fernandinho Não deixa o cara jogar não Isso Ai é perigoso hein É Totti Marcelo Totti É uma cartinha monstruosa Mentira Boa Vai passar lá E vai ferrar mano Vamos goleirão Salva goleirão Não deu Ai não deu Não deu Tudo bem Olha aí jogadinha Pelo meio Não mentira Que isso foi gol Cara o goleiro Dá pra ter pego hein Bola nas costas O tempo todo Tem que salvar aí Salvou Bora Messi Capricho Dejeta em todos Neymar Bateu bonito Na trave Ai o Messi Deixou a bola escapar Não é possível De novo Bola nas costas Do meu zagueirão lá E é o Giggs agora hein Vamos time Tá tudo sob controle Modrici passou pelo primeiro Bateu Pegou o goleiro Boa goleirinho Escanteio Tá fácil hein Quer dizer Quer dizer Meu Deus Se eu tomo esse gol Só tirar Boa Fernandinho Vamos Messi Volta na frente Messi Já botou Entra na área Messi Ah pênalti Mano Que isso Ah não Mentira Que zague é essa mano Nossa Não é possível Ainda bem que ele perdeu Ainda bem Boa jogada Raza Caprichado Boa jogada Agora faz o gol Não Vamos Raza Neymar Meu Deus Eu não consigo chutar Porque sempre tem alguém na frente Messi Casemiro Ah É solado hein Juiz Sei que não existe isso no FIFA Mas foi Olha aí Não Não Mano O jogo mentiroso O jogo mentiroso demais Que jogo mentiroso Vai Neymar acerta Não dá Não dá Meu gol Não vai sair nesse jogo Vamos lá Descanteio Messi Cobrou Saiu bem Vai Faz o gol Pegou mais uma Messi na cobrança Meu Deus Abriu demais Ah não Ah não Não é possível Cara Eu ataco Eu chuto A bola não entra Ele vai lá e faz o gol Só tá ganhando Porque ele tá de amarelo Olha aí Vamos ver se vai entrar agora Mano Não É possível Tem alguma zica muito grande Olha aí Ele vai fazer o gol Quer ver Ó Não fui seco Tô marcando Na boninhas Ele fica pra um lado Pro outro Ah não Não é Não é Não é Sério Que jogo roubado Dico Mais um Não dá Não entra Mano Sério Esse jogo foi muito estranho Olha isso Cara Tá zicado Pra eu não Fazer gol Umzinho só Vamos Meu Pai amado Escanteio Escanteio Não foi Acabou o jogo Mano Sério A gente tinha totais condições De ir pra final Só que a bola não entrou E todos os chutes que ele deu Era gol Absurdo Só pra você ter uma ideia Olha só Eu dei mais chutes que ele Eu dei 14 Ele deu 13 Só que dos 14 9 deles foram no gol 8 mil foram no gol Dos 9 Ele fez 4 gols Dos 8 mil Nenhum Duas bolas na trave O goleiro dele pegando tudo Odeio quando isso acontece Mas enfim Vamos lá A gente tá melhorando Semana passada foi a zica Dos dois jogos Agora a gente terminou no terceiro jogo Essa semana eu acho que a gente consegue chegar na final Se tudo é certo Espero que vocês tenham gostado Desse draft Cheio dos maiores ovos Que deu uma seleção brasileira Praticamente E manos Amém Até mais Tamo junto Valeu e fui